Bom pessoal, aqui o carrinho, parte de baixo, a gente pode ter acesso ao motor Motor VVTi da Toyota Já colocando óleo lubrificante É interessante esse carrinho, isso aqui é uma linha, vamos dizer assim, a linha mais popular da Toyota Aqui nos Estados Unidos Mas é um carrinho bem espaçoso Econômico demais Olha que legal Automático Bem espaçoso É isso aí